Meu povo e minha pova, você que tá aí de camiseta preta, igualzinho eu, participe dessa rifa, você vai concorrer dois filhotes de Pit Monster, machos, por apenas 20 reais. Veja bem, vai ser dois sorteios, certo pessoal? Despesa do envio por minha conta, pessoal, vai até o aeroporto mais próximo do ganhador, certo? Você vai ter a despesa só de se deslocar e buscar o filhote no aeroporto e provavelmente, conforme pra onde sair o filhote, eu vou estar entregando esse filhote em mãos, é isso mesmo que você ouviu. Se esse filhote sair aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, até uns 3 mil quilômetros, tem grande, grande chance de eu estar aí entregando esse filhote pessoalmente. Participe da rifa por apenas 20 reais, os números estão acabando, já estamos chegando a 90% da rifa concluída, Temos apenas 40 números disponível, então não perca pessoal, aproveita essa chance pessoal, vai ser sorteado dois filhotes, são dois filhotes que você concorre com 20 reais. Não existe no Youtube rifa parecida e nunca vai existir no Youtube, eu desafio qualquer outro criador a criar uma rifa dessa, de 20 reais, onde sorteia dois filhotes de Pit Monster. Participe do sorteio, o valor é simbólico, que vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando o canil e o meu projeto de criação. Certo pessoal? Eu fiz um vídeo aí, com os filhotes, fazendo um carinho neles e tal, pra vocês dar uma olhadinha. Eles estão sendo soltos todos os dias à tarde, porque eles estavam ficando muito gordos, confinados demais, e consequentemente eles estão bem sujos, bem sujos mesmo, porque eles deitam na terra, deitam no barro, deitam em tudo quanto é tipo de lugar, e brincam, e correm pra cá, e correm pra lá, então eles estão bem sujos mesmo. Só vou dar um banho neles aí, a partir da terceira dose, que já está quase próximo aí da terceira dose, da vacinação. Os filhotes já estão com 90 dias. O sorteio vai ser realizado, se Deus quiser, ainda, esse mês de novembro. Certo? Então participe da rifa, porque os números estão acabando, faltam apenas 40 números, e é muito barato, pessoal, é muito barato. Só não compra quem não quer participar, porque o valor é acessível pra todo mundo, galera. Então, os filhotes estão muito bonitos, saudáveis, gordos, fortes, com belo trato. Tá impecados os filhotes. Outra coisa, os filhotes é filho do Dude, com a Dakota. Dakota é filha do Link, só sangue pesado, sangue cheve, sangue camelote, sangue Thompson. Só sangue pesado, certo, pessoal? Eu só trabalho com sangue cheve, camelote e Thompson. Beleza, pessoal? O filhote da rifa 1 vai ficar aí com aproximadamente, eu acredito que 47kg, 45kg, mais ou menos do peso do Dude aí. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho... Enfim, não perca essa oportunidade, que o preço está simbólico, certo, galera? Provavelmente esse vai ser um dos últimos vídeos, né? Que eu vou estar fazendo dos filhotes. Como vocês podem ver, eu não faço muitos vídeos dos filhotes, não estou fazendo tanta divulgação assim, e mesmo assim os números estão indo, pessoal. Falta só 40 números. Tamo junto, acompanha o vídeo. Olha a cor, olha a cor que ele está. Não, amor, não. E aí, olha a cor que ele está. 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 E aí, olha a cor que ele está.